Aí o Nadeiro, tentou a jogada do lado direito, acabou desarmado, voltou para o Gabriel, tentou para o gol direto, foi sobre o gol do Vitor. Essa é outra revelação do Botafogo, veio do futebol do interior de São Paulo, lá do Paulinha, tem jogado o Filipe, aquele volante que se apresenta, que vai lá para o ataque. Vitória e Fluminense, o tempo não empatado, 1-1 aqui, ataque do Atlético, Ronaldinho, tentou para o Luan, que bolão, saiu Jefferson para fazer a primeira grande defesa do jogo. Segundos, uma defesa de cada lado, olha a bola do Ronaldinho para o Luan, muita visão do Ronaldinho, né? Volta um brilho que é absolutamente indiscutível. Aí o Nadeiro, sai jogando para o time do Botafogo, o Uruguai está em uma grande fase, Rafael Marques do lado esquerdo, é para ele, dominou o Rafael, devolveu para o Nadeiro, bateu o Vitor! Errou o chute, o Nadeiro! Essa jogada combinada, lembra que ele fazia isso com o Bernardo Luiz, só que era do outro lado, né? Bernardo pelo lado esquerdo. Pegou de lascão aí, né? O Cuca fez uma inversão, Luiz, grande defesa agora, Rafael. A preocupação do Vitor, orientando ali os seus companheiros de defesa. Na primeira trave fica o Guixaro, se não fica também o Marcos Rocha. Levantamento vem fechadinho! Gol! Do Botafogo! Elias abre o placar no Independência! Na cobrancelinha espanteio perfeita do Vitinho! Elias subiu! Um desvio sutil de cabeça, para tirar qualquer chance para o Vitor! Faz coraçãozinho! Aí o Ronaldinho está uma levantada buscando o Luan. Ele, o Júlio César, o Júlio vai marcar. Simulação do Luan? É o que ele, me parece, vai marcar. E aí vai, evidentemente, punir com o cartão amarelo, que é o que manda a regra, não é isso, Renato Marcinho? Marca a simulação. Se ele marca a simulação... Só que não foi simulação. Ouve, ele foi tocado por trás. Agora ele foi tocado por trás, não o suficiente para cair também, não o suficiente para ser marcada uma falta. Contato pessoal é da essência do esporte. Nem todo contato é falta, nem toda falta é cartão. Vamos ver o que vai fazer o Ronaldinho. O Ronaldinho, seu repertório. Ele bateu direto! Jefferson toca nela! Você viu que ele chutou, Luiz, para a bola que cabe, eu, na frente do goleiro do Botafogo. Se tivesse qualquer toquezinho ali, não daria para o Jefferson. Aí, o Ronaldinho descanteio, levantamento, olha o Heiber subindo. De cabeça para o Tardelli, Jefferson de novo! Jefferson está reclamando de um toque do Tardelli. Olha só, saiu o Jefferson, tem as mãos do Tardelli ali. É que tem escanteio que o Ronaldinho vai cobrar. Você está revendo o lance que o Marcinho interpreta para a gente daqui a pouco, como que ele entendeu. Lança absolutamente acidental. Toca no cotovelo do Tardelli, caindo de costas para a bola. Reclamou de falta. Rafael Claus entendeu que não houve. Ronaldinho brigou de novo. E agora o Gi está apitando. É falta para o Atlético. É tome bola no Ronaldinho. Fica sentindo o camisa 10 do Galo. É impressionante, independentemente da performance. Se o Ronaldinho vai fazer uma partida naquela, se você faz três gols, um gol antológico ou não. Com ele em campo, a parada muda completamente, Júnior. Luiz, pergunta a defesa do Batafoca. Pergunta ao Osvaldo do Oliveira se ele preferia jogar o Atlético ou sem o Ronaldo. O que fará Ronaldinho Gaúcho? Vai bater direto, partiu o Ronaldinho. Gol! No Galo! Ronaldinho! O 10 do Galo está de volta. E com ele, a perfeição da cobrança de falta. Todo igual na independência, 29. E ainda existem alguns ingênuos que acham que é a mesma coisa com ou sem o Ronaldo. Só para fazer uma correção aqui, Luiz. O Jefferson é o capitão do Botafogo normalmente. O Zidorf é líder, mas a abraçadeira ele não tem sempre. Loteiro para Vitinho. Vitinho domina do lado esquerdo. Aí vem o ensino antigaroto do Botafogo. O cruzamento, o Vitor com o meu pé esquerdo. O pé milagroso de Vitor aparece no jogo. Para você evitar exatamente que possa te trazer problema. Vai você. Loteiro tentou para o Vitinho, levou para o pé esquerdo, bateu para o gol, Vitor! Que defesa, a bola desviou, Luiz. A bola desviou, ainda fez uma curva depois do desvio. Teve a falta, just deu vantagem. Sobrou no Vitinho, olha só o desvio que defendei muito forte o chute. Vitor sensacional, joga para Escandeiro. O Atlético joga para sair da zona do rebaixamento, para deixar o Cruzeiro líder. Que bola do Guéber para o Luan, bateu para o gol, Jefferson! Não sei, acho que eu me desvi também, vão ver no chute do Luan? Não, foi só efeito mesmo. E o Jefferson bateu de esquerda. Gilberto na cobrança do lateral. Ficou na dúvida, ameaçou. A bola ficou no Marcelo Matos, arrumou para o Lodeiro, bateu de esquerda! Gol do Botafogo! De Marcelo Matos para Lodeiro, para o fundo da rede do Galo! O Uruguai foi perfeito na finalização. Tirando do gigante Vitor, tirando a camisa, sendo punido com o cartão amarelo. Mas botando o Botafogo na liderança e na frente do placar do Independência. Gol de gente grande do baixinho, o Lodeiro Júnior! E Jefferson tem o Helder pedindo, levantou para o Jô na segunda trave. Jô dominou a chance do gol, jogou para fora! Fez tudo certo, Jô! Inclusive bateu de chapa, lado de Deus, olha só! Chapou, vocês estão conscientes, vou fazer! Ele pegou como deveria pegar, Luiz. Apenas não encaixou legal na perna dele, tá vendo? Ficou a parte interna. O Dória estava chegando ali. Houve um erro de marcação do Botafogo na hora do cruzamento, que deixaram o Júlio César para disputar com o Jô essa bola. Pierre está no meio dos dois lá, hein? Atlético no ataque, olha a bola para o Jô! Jô domina! Marcado pelo Bolívar, bateu para o gol, Jefferson! O lance do, aquele atraso, depois da para o Luan, em profundidade, chegou o Dória. Luan, Dória, Luan, Dória! Enlouquece! Torcida, jogadores, comissão técnica. Os três estavam muito próximos. Bandeirinha, assistente, linha de fundo e árbitro. Vamos ver de novo, ó. O Dória vai chegar, erra a bola. E acontece isso aí que o Marcira vai dizer para a gente já já o que foi. Falta dentro da área e pênalti. Essa penca de jogadores, um espaço de campo tão pequeno. 48 e meio, Marcos Coxa na bola. Levantamento para a área do Botafogo, o Jô vai subindo. Bola vai sobrar para o Luan! Gol! Do gol! Luan, número 27, empata o jogo! Disputando e bola no meio. A sobra para o Luan! Que de pé esquerdo manda para o cantinho do Jefferson. Para estufar a rede do Botafogo! Botaram o Cruzeiro na liderança! Tiraram o galo da zona do rebaixamento! O choro do menino Luan! E foi comemorar lá no Galo Vingador! E foi comemorar lá no Galo Vingador!